Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar a respeito do serviço de convivência do nosso município. O serviço é esse, atrelado à assistência social. Lá no serviço funcionam as oficinas de pintura, de dança, de artes marciais, artesanato, esporte, letramento e teatro. Oficinas essas que servem para tirar os alunos da situação de rua. As oficinas de pintura tem como monitora Geane, dança, Rane Classe, artes marciais, Nanãe, artesanato, Elayne, esporte, Ailton, letramento, Isabel, teatro, Felipe. Nós, seguindo uma orientação do nosso prefeito, estamos levando esse serviço, tirando de dentro das paredes do serviço e levando até as comunidades. Exemplo maior é o teatro que está acontecendo, onde apresentamos em várias comunidades e em outros municípios, como Junco do Seridó, entre outros. Estamos levando também nas comunidades rurais, duas vezes por semana, está deslocando quase toda a equipe para essas comunidades para trazê-los à sociedade, tirando o foco da cidade de Joazeirinho. É o que pede o nosso prefeito, o prefeito Bernardo Matias, e a equipe está seguindo a risca. Apostamos nessa ação para, quem sabe, futuramente termos um aluno de destaque. Se tiver, estaremos de parabéns para que sirva de espelho para todos os outros da cidade. Esse é um trabalho que devemos dar os parabéns ao monitor Felipe, que está trazendo toda a sua experiência de ator profissional aqui para o nosso município, e está agregando muito valor às oficinas de teatro aqui de Joazeirinho. Convido essas famílias a fazerem parte do serviço de convivência. É um serviço que abrange todo o município, e é bem melhor que você esteja lá aprendendo para sair da situação em que se encontra, do que ficar em casa esperando as oportunidades caírem do céu. Com certeza lá você vai estar aprendendo, aprendizado esse que vai servir para toda a sua vida. Esperamos a sua inscrição, a sua matrícula, o serviço está de portas abertas para lhe receber.